Mas olha só, eu não sei você, Felipe Bueno, eu adoro estátua. Estátua? Esculturas? Escultura? Eu acho incrível você imaginar a capacidade de um artista de representar uma figura humana com a ajuda de um martelo, de uma... como é que chama aquele troço? Que bate o martelo? Cinzel. O cinzel é fantástico. Como é que pode, né? Transformar um pedaço de mármore, de bronze. De mármore, é incrível, é realmente uma coisa espetacular. Eu acho que as estátuas são uma coisa incrível, belíssimas esculturas, essas esculturas humanas. E quando você pega aquelas mais tradicionais, que mostram o general, o rei, o imperador, sobre um cavalo. E aí o cavalo também, uma coisa inacreditável, né? O cuidado, às vezes está o cavalo com as quatro patas no chão, você vê cada músculo. Representação da crime, do rabo. Movimento, né? Movimento. Às vezes com duas patas sós de trás, às vezes são três patas apoiadas e uma meio levantada. Eu sempre achei isso uma coisa espetacular. É uma homenagem maravilhosa, né? A quem fez algo e também para quem está vendo. E acho incrível. A gente já não usa mais o cavalo como usava, então é normal que a gente não veja mais estátuas equestres por aí. Não é uma coisa tão comum. As que a gente vê são as que já viam há 100 anos, 200 anos, enfim, estão aí. Mas ainda assim, eu acho que é incrível. E eu queria propor que a gente pensasse em colocar na Praça dos Três Poderes uma estátua equestre. É porque a gente tem lá uma estátua que representa a deusa Temes, né? Com seus olhos vendados, balança na mão, espada. Ela representa a lei, representa a ordem, né? Protetora dos oprimidos, deusa das leis eternas. Fica ali, na frente do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que seria legal a gente colocar uma estátua equestre ao lado da deusa Temes, representando um outro deus, né? Que é o deus no pé. Se mandou. Deus no pé. Então a gente escolhe um belo cavalo. E em cima do cavalo, a gente coloca uma representação em bronze daquele que está dando para a gente uma aula de como o nosso sistema de justiça fracassou. E quem é essa pessoa? É o André de Oliveira Macedo, o André do Rappi, o deus no pé. Temos então a deusa Temes e temos agora o deus no pé. E o que o senhor deus no pé nos ensinou? Olha que lindo. Ele ensinou que quando a gente faz tudo errado, mesmo achando que está fazendo tudo certo, dá errado. Que quando a gente faz tudo errado, o mal vence o bem, né? E percorrendo os caminhos da lei. É lindo. É uma aula de deus no pé, o ministro Marco Aurélio assina uma liminar, mandando tirar o deus no pé da cadeia. O deus no pé é um traficante internacional de drogas. Não é que ele mandava cocaína para a Europa em gramas, em quilos. Ele mandava em toneladas. Toneladas. Tem carregamento de quatro toneladas de cocaína. Ele é líder do PCC. Já tem duas condenações. Uma de quinze anos. Uma que eu acho que era de doze ou quatorze, que virou dez. Aí o Marco Aurélio entendeu que ele tinha que sair da cadeia. Ué, natural, né? Um sistema de justiça que tira da cadeia o deus no pé. É, compreensível. Claro, tadinho. Tanto tempo preso, né? Tem uma hora de sair um pouquinho, tadinho. A Procuradoria-Geral da República recorreu. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor Luf Luiz Fucassese. Ele revogou a decisão do Marco Aurélio, mas entre a revogação, ou melhor, entre a aprovação da liberdade e a revogação, deus no pé, deus no pé. Saiu da cadeia, saiu do Brasil. Diga-se de passagem, a Band foi a única emissora do Brasil que acompanhou a saída. A Band tem a última imagem do deus no pé. Ela estava na porta do presídio, lá em Presidente Wenceslau. Gravou a saída do traficante, ele abraça o advogado, os dois entram numa BMW e vão embora. Todas as emissoras do Brasil pediram essa imagem à Band, que cedeu essa imagem, e as emissoras todas mostraram. Então, um trabalho jornalístico muito bem feito. Registrou a saída e pronto. O traficante internacional, cuja prisão tinha sido determinada em 2014, mas ele ficou cinco anos foragido, foi preso no final do ano passado e fugiu de novo. Fugiu com a ajuda da lei, fugiu com a ajuda do nosso Congresso Nacional, fugiu com a ajuda do Presidente da República, fugiu com a ajuda do Marco Aurélio, fugiu. Claro, o Marco Aurélio, todo cuidadoso, né? Na decisão dele, ele escreveu assim, advirtam-no da necessidade de permanecer em residência indicada ao juízo, atendendo aos chamados judiciais, de informar possível transferência e de adotar postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. Aí o advogado do Deus no pé deve ter dito para o André do Rápio, ó, o seguinte, bicho, você tem que ficar na sua casa. Pode deixar que o dedé do Rápio vai ficar em casa. Enfim, essa decisão escabrosa do Marco Aurélio, escabrosa, porque ele soltou um traficante peso pesado, aconteceu, não ao arrepio da lei, e aí é que merece uma figura, uma estátua equestre de Deus no pé. Não aconteceu ao arrepio da lei. Tivesse acontecido ao arrepio da lei, e o senhor Marco Aurélio Mello tinha que estar preso, né? Preso. Daí a aula que Deus no pé e os seus advogados deram ao nosso sistema de justiça. Daí, porque ele merece uma estátua equestre. Quando era ministro, o senhor Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública, ele criou o pacote anticrime. Ele tinha feito a Lava Jato sem pacote anticrime, prendeu os maiores empreiteiros do Brasil sem pacote anticrime, conseguiu exercer o seu trabalho sem nenhuma dificuldade, sem pacote anticrime, e resolveu mandar para o Congresso Nacional um pacote anticrime, que, como sempre acontece, emendou. Aí a gente fala assim, ah, mas o pacote anticrime foi desfigurado. Bom, a reforma da Previdência foi desfigurada, a tributária foi ignorada, várias medidas que vão para o Congresso são modificadas. Daí a beleza do nosso sistema. Pois então, belo, né? Olha que sistema belo. Está aí o Deus no pé. Pois o nosso sistema belo enfiou lá um artigo que obriga os responsáveis pela gestão das prisões preventivas, de a cada 90 dias, explicar por que as pessoas estão presas. O Bolsonaro sancionou a lei, deixou esse dispositivo. O ministro Sérgio Moro, aliás, pediu o veto desse dispositivo. A Procuradoria-Geral da República pediu o veto desse dispositivo. O presidente da República sabe-se lá por que motivo, sabe-se lá preocupado com o que, manteve. Bom, e aí vem a loucura nacional. É errado você ter uma lei exigindo que as autoridades expliquem por que elas mantêm as pessoas na cadeia? Não, não é errado. De cada 10 presos que tem no Brasil, 3 estão presos provisoriamente. Tem gente lá que está presa porque tinha 20 gramas de maconha e está lá presa há anos. Tem gente lá que roubou porcaria, está preso. Não tem que justificar? Por que está preso, o camarada? Nós temos 219 mil presos provisórios. São 219 mil pessoas que realmente têm que estar presas para sempre, sem que a cada 90 dias o juiz tenha que dizer, ó, esse cara aqui tem que continuar preso por causa disso. Então, claro, não é que ele tem que fazer um relatório a cada 90 dias, mas sempre que um advogado provocar pedindo o relaxamento da prisão, ele vai ter que justificar a manutenção da prisão. Do contrário, a prisão é ilegal. Só que o Congresso Nacional pensou nisso, preocupado com o quê? Provavelmente com a Lava Jato, com os Lava Jatianos, com aqueles que o Moro mandou prender e que ninguém dizia quando é que iam sair da cadeia. Então, eles pensaram, bom, amanhã sem o nós, vamos dizer que a cada 90 dias, pelo menos a gente só fica em cana nos 90 dias. E aprovaram. Mas não colocaram lá um artigo dizendo, tirando nós, tirando nós que nós temos bacana, que nós usamos a gravata, quando aparecer Deus no pé, não, né? Não. Quando tiver um PCC, não. Nós não temos regime especial para prisioneiros desse tipo? A gente não tem cadeia especial para esses caras? Por que não vai ter uma legislação diferente? Depois a gente foi lá e aprovou. Qual é o problema do presidente vetar se teve o pedido para vetar? Nenhum. Por que ele não vetou? Porque não quis. Por que ele não quis? Isso é uma pergunta que ele tem que responder. Por que o presidente da República não vetou? Aí, qual também é a dificuldade de um juiz justificar a prisão quando um advogado pede para soltar o preso? Qual a dificuldade? Ah, mas vai dar muito trabalho. Bom, bicho, vai dar muito trabalho. Você quer que o quê? Que não dê trabalho? Você quer ganhar sua grana sem trabalhar? Ganhar acima do teto sem trabalhar? Ganhar 100 pau por mês sem trabalhar? Ganhar 200 pau por mês e não quer trabalhar? Bom, então faz uma lei dizendo que juiz não tem que trabalhar, caramba. Por que os nossos juízes não querem dar satisfação sobre o que eles fazem? Quer dizer, condenar o Congresso Nacional porque colocou o artigo, a gente condena fácil. e tem que condenar porque não colocou um outro artigo pensando no Deus no pé. Mesma coisa com o presidente da República. Mesma coisa com o juiz, já que temos esse desafio novo, por que não? Ok, aí uma vez que esse troço está sancionado, todos são culpados. A começar do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, governadores, administradores de presídio, delegados, juízes, Ministério Público, tribunais superiores, ministro da Justiça, o anterior e o atual. Por que o ministro Sérgio Moro, uma vez que recebeu essa batata quente na mão, não propôs uma medida provisória específica para o caso dos presos do PCC? Porque não quis. Ou porque tentou e não conseguiu. Então diga, tentei e não consegui. Por que não sugeriu a um deputado que fizesse isso? Por que não foi ao Congresso, pediu uma reunião extraordinária do Conselho, de não sei das quantas, da Comissão de Segurança, para falar sobre isso? Por que não fez uma reunião com o secretário de Segurança e criou uma grande confusão nacional, dizendo, nós, operadores do serviço de prisão, Ministério da Justiça com as suas prisões federais, secretários de Segurança com as suas prisões estaduais, nós temos um problema. Por que não se reuniu com os juízes? Então também não dá para tirar o Moro dessa, não. Ele se insurgiu contra isso, não havia isso no texto original, diga-se de passagem, propôs o veto, beleza, bacana. Mas o Paulo Guedes continua a ter que cuidar da Receita Federal e das contas públicas, mesmo quando o Congresso aprova um negócio que é adverso. Por que ele, juiz Sérgio Moro, ministro Sérgio Moro, não tinha que fazer isso? E aí, quando chega na mão do senhor Marco Aurélio, o que custava ele levar isso para o plenário, para o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão coletiva? Mas aí vem a vaidade, vem aquele nojo da vaidade em que se transformou o Supremo Tribunal Federal. Um jogo de vaidades em que um ministro não quer submeter sua decisão ao outro porque ele conhece mais justiça. E aí o Marco Aurélio toma uma decisão estapafúrdia, não dá 24 horas, não dá 36 horas para o juiz justificar, manda soltar o cara. E agora o cara está lá tomando vinho, tomando cachaça, nem sabe o que ele vai tomar. Ele diz, olha, hoje eu acho que vou tomar vinho. Amanhã a gente pensa, né? Amanhã a gente toma outra coisa, enquanto o brasileiro toma outra coisa. Então, é um sistema que mantém preso o cara que roubou o frango e solta o André do Rappi, solta o Deus no pé. Quer dizer, está funcionando? Está funcionando esse sistema de justiça? Óbvio que não. Então, nós temos o Supremo Tribunal Federal, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Procuradoria Geral da República, Congresso Nacional, Presidência da República, Ministério da Justiça, governadores. E essa lixarada produz isso? A soltura de um gangster que faz tráfico internacional, chamo de transnacional, de toneladas de cocaína, e o cara saiu pela porta da frente, não forçou nada, não teve fuga espetacular, não teve nada. volta a dizer, a Band filmou a saída, porque abriram a cela e ele saiu. A Band filmou, ele abraça o advogado, abraça o advogado, e saem os dois. Quer dizer, e volta a comandar o tráfico de drogas, agora sem os desafios de eventualmente comandar de dentro da cadeia, sei que ele conseguia comandar de dentro da cadeia, mas agora está tranquilo, saiu, tchau. Mais quatro anos para pegar, mais quatro meses, mais quatro dias, não importa. Aí tem uma ordem de prisão agora, que não havia na sexta-feira, porque a ordem de sexta-feira foi a ordem de soltar o bandido internacional. Olha o exemplo que o Brasil está dando. É um exemplo porco atrás do outro. É a gestão da floresta porca, é a gestão das contas públicas porca, é a forma de administrar o orçamento geral da República, Congresso e Poder Executivo porco. E agora essa coisa horrorosa, o indigente, que o novo decano do Supremo Tribunal Federal resolveu marcar a saída dele. Olha, olha, o senhor ministro Marco Aurélio, em 2000, já tinha mandado soltar o banqueiro Salvatore Catiola. E então o Supremo Tribunal Federal adotou uma resolução, uma súmula 691, dizendo o seguinte, quando um tribunal superior não concede um habeas corpus em caráter monocrático e tal, o relator, não cabe recurso. Pois o STJ não tinha autorizado que o senhor André do Rappi saísse. E o Marco Aurélio desconheceu uma súmula do Supremo Tribunal Federal que foi criada por causa dele em 2000. E 20 anos depois ele apronta uma dessa, leva para o plenário, desconhece, mas não. não, eu quero fazer as leis do jeito que eu sou, porque eu sou o Marco Aurélio, o imperador romano. Eu quero mostrar que eu sou o bacana, eu quero, aliás, do Marco Aurélio tem estátua equestre. É de saber, olhando a estátua equestre a gente sabe que é o de cima, tá? É o de cima. Porque quem está embaixo é um cavalo, não é uma besta. Então, como a gente pode ver um negócio desse acontecer e achar que nós não estamos tortos, que nós não estamos desfuncionais, que a gente não se perdeu, que a gente não enlouqueceu? O Brasil está enlouquecendo. Só que o Brasil está enlouquecendo, a gente está vendo as pessoas botar fogo em Roma, em Brasília, com uma coisa estapafúrdia dessa e a gente tem que continuar a trabalhar para tocar a vida. Então, quando a gente para e pensa o que fizeram com o nosso feriado, foi uma violência praticada com todas as instituições, todas as instituições que produzem lei nesse país. Não ficou ninguém de fora, são todos culpados. O único que está fazendo o que tinha que fazer e também é culpado, mas culpado por outros crimes, é o Deus no pé. Ele está fazendo o que se espera de um bandido. O bandido foge, o bandido rouba, o bandido mata, o bandido faz tráfico de drogas. Ele não está surpreendendo, está fazendo o que se espera dele. Agora, e o sistema de justiça? Dá para dizer que está fazendo o que se espera dele?